E aí, sejam bem-vindos ao meu canal Carlos Consequência, aqui quem fala é o Lula Lucas, e bom, eu tô aqui pra dar um aviso que tem gente perguntando, pedindo, na verdade, pra eu postar vídeo Não é que eu não quero postar vídeo, eu quero postar, eu tenho vídeo editado pra postar O problema é este cocô, e este é inteiramente o culpado, eu também tenho culpa, ele é mais culpado Por quê? Agora ele tá todo bonitinho, tá funcionando o Wi-Fi ali, tá vendo? Mas, eu vou usar a coisa que tem mais, todo computador que tem Wi-Fi, tem isso aqui que vai aparecer na tela agora Eu espero que tenha aparecido, eu espero que eu consiga editar este vídeo E bom, aqui em cima vai passar um comentário que fez eu gravar este vídeo Obrigado, cara, você fez eu tentar postar um vídeo, mano Que se colaborar vai sair no canal, eu vou tentar editar Eu espero conseguir editar este vídeo, sério, e este enquadramento está horrível Mas bom, ele simplesmente para de funcionar o Wi-Fi E isso atrapalha muito, porque sem Wi-Fi hoje em dia praticamente o computador não funciona Eu já tentei usar cabo nele de internet, só que não funcionou E este computador que eu peguei, usado da minha irmã E ele é velho, ele é mais velho que eu, se duvidar Não, mais velho que eu, não Pô, deve ser, cara, ele tinha Windows Vista Windows Vista é de quando? Mas eu consegui usar ele pra editar, eu consegui usar ele pra desenhar Tanto que eu tô até com a tablet aqui, ó Aqui o mousezinho que eu uso naquele lá, que também está de zoeirinha com a minha cara Que está sem o drive da VGA dele, atualizado, eu tenho que atualizar Só que dá um erro, e eu não sei o que vou fazer Mas eu pretendo, tem abril, conseguir um computador novo pra gravar os vídeos E não parar de postar vídeo no canal Eu quero ver se eu compro um computador de desktop, CPU, que é melhor Na minha visão ele é melhor que no notebook Bom, no notebook é portável, portá... portátil Eu já disse, não, mas cara, melhor, pra mim é melhor Eu quase não pego o notebook pra sair, então, que que adiantar, né? Mas bom, legal, parou de gravar, bem quando eu ia falar Mas resumindo, é... eu não tô não postando vídeo O que eu quero é porque simplesmente eu não estou conseguindo postar vídeo Eu quero gravar mais daily vlogs, eu quero gravar mais desenhos Eu quero gravar mais gameplays, eu tenho gameplay editado pra postar Eu tenho desenho editado pra postar E o computador não deixa Eu vou tentar postar esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo curto Os outros vídeos tem 6, 5 minutos E simplesmente não quer porque eu começo a roubar o vídeo O computador desconecta do wi-fi E simplesmente para de funcionar Eu não entendo isso Mas bom, esse foi um aviso rápido É... se inscreve no canal, deixa o like Compartilha com seus amigos, beleza? Eu vou tentar postar mais vídeos Eu prometo Eu vou tentar postar mais vídeos Porque eu não quero deixar o canal sem vídeos, beleza? Valeu e tchau